Eu sempre pedi tudo pra você ficar Tentei de todas as formas pra você me amar Mas não deu Não era eu, porque não era meu seu coração E eu estava preso em uma ilusão Num beco sem saída Você tentava me amar, mas era em vão Porque estava dividido o seu coração E no meu só ficava uma ferida Nem o nosso beijo tinha mais calor Parece que nunca tinha existido amor O melhor é sair da sua vida Não sei porque eu fui acreditar Que um dia você fosse me amar Que fosse ser só minha Preferia acreditar numa ilusão Que um dia fosse meu seu coração Não sou o amor da sua vida Mas você é o da minha É Gui Ribeiro Eu sempre pedi tudo pra você ficar Tentei de todas as formas pra você me amar Mas não deu Mas não deu Não era eu, porque não era meu seu coração E eu estava preso em uma ilusão Num beco sem saída Você tentava me amar Mas era em vão Porque estava dividido o seu coração E no meu só ficava uma ferida E no meu só ficava uma ferida Nem o nosso beijo tinha mais calor Parece que nunca tinha existido amor O melhor é sair da sua vida Não sei porque eu fui acreditar Que um dia você fosse me amar Que fosse ser só minha Preferia acreditar numa ilusão Que um dia fosse meu seu coração Não sou o amor da sua vida Mas você é o da minha Não sei porque eu fui acreditar Que um dia você fosse me amar Que fosse ser só minha Preferia acreditar numa ilusão Que um dia fosse meu seu coração Não sou o amor da sua vida Mas você é o da minha Vem com o Gui Ribeiro